Música Minha primeira dica é pra dar uma cara nova pra nossa agenda de 2017 Eu tinha esse modelo caretinha, mas eu resolvi transformar ela num modelo super descolado E pra isso eu usei papel contact na cor mármore Gente, fica lindo e é super baratinho É só cortar e encapar ela como se fosse encapar um livro O segredo vai ficar nos detalhes Música 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 Pra deixar ela realmente com cara de agenda, eu colei o ano de 2017 na frente E fiz um marcador de página pra poder marcar os meus dias, os meus compromissos e tudo mais Essa agenda era bem simplesinha e ela não vinha com essa opção Eu adorei o resultado Música A nossa segunda expressão a gente vai precisar de uma moldura com vidro na parte da frente E de uma folhagem que pode ser tanto natural quanto artificial Depois é só desmontar o quadro, botar a planta dentro, recortar o que sobrar na volta E pronto! O quadro tá incrível e fica lindo na decoração Música Música Pra nossa terceira dica a gente vai precisar de um pedaço de mármore Esse eu achei jogado aqui no fundo de casa Que tinha sobrado da última reforma E gente, super simples de fazer Eu dei umas batidinhas na volta dele pra dar mais uma quebradinha Passei tinta dourada em toda a volta E achei lindo pra usar ao lado da cama Pra gente deixar brinco, pulseira, anel, relógio Essas coisas que a gente tira pra poder dormir Música E por último a minha dica preferida Eu tinha esses potinhos que tinham sobrado de um food truck E eu resolvi fazer dois vasinhos incríveis pra botar cactos aqui no meu quarto Eu tirei os adesivos e em seguida eu apliquei uma camada bem grossa de tinta branca Essa tinta spray ela demora muito tempo pra secar Então eu deixei em torno de duas horas, duas horas e meia no sol Até que a tinta ficasse bem seca pra gente poder fazer a próxima etapa Depois é só pegar um pote descartável Colocar um pouco de água dentro E aplicar a mesma tinta spray que a gente usou pra pintar os potinhos dentro dessa água Em seguida é só colocar um pouquinho de esmalte E mexer devagarinho, bem de leve E em seguida mergulhar os nossos dois potinhos já pintados Gente, o resultado fica surreal Fica lindo e dá um efeito incrível E aí Música Música Legenda por Sônia Ruberti